Obedecendo a vontade da essência da humanidade, eu tecerei o destino de todos os homens. No capítulo perdido, somos apresentados ao antagonista maior da humanidade, o Deus daquele mundo, a ideia do mal, o verdadeiro mestre da mão de Deus e o Senhor do abismo. Qual sua história e acima de tudo, qual o grande plano da ideia do mal para o mundo de Berserk? Você quer saber? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo uma visão futura dos planos da ideia do mal e contando um pouquinho da história dessa entidade, a maior entidade, o Deus do mundo, de Berserk. Eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. É basicamente um spoiler do que está por vir e está ligado diretamente ao final de toda a série. Antes de eu falar, se você quiser se inscrever, se inscreva, ajuda bastante o canal. Deixe o like aí se você for já um inscritão manganático. E bora lá saber mais sobre os planos finais da mão de Deus e principalmente da ideia do mal. Então eu vou contar para vocês agora o grande plano da ideia do mal. Basicamente os indícios do que veremos ao fim da série. E vou colocar a minha visão desses acontecimentos. Isto obviamente pode mudar em algum ponto da história. A ideia do mal é uma entidade primordial que reside no abismo. É responsável pelo destino da humanidade, agindo de acordo com os desejos coletivos da espécie. A ideia é a vontade da consciência coletiva da humanidade, manifestada nesta forma horrenda. Devido às suas origens pelo desejo da espécie por razões transcendentais em relação à sua existência. Durante o eclipse de Griffith, a ideia leva o Falcão Branco ao seu núcleo abissal para conversar com ele. A ideia revela a Griffith que é responsável pelo homem que ele é. Tendo cultivado sua linhagem por séculos e mesmo manipulando para aquele encontro deles acontecer. Ele tranquiliza a Griffith que se suas ações trazem sofrimento ou salvação, tanto faz. Elas serão adequadas para a humanidade, pois são os desejos dos humanos que os moldam. A ideia permite que Griffith utilize o poder das emoções no abismo para então mudar a sua forma. E assim nasceu o quinto anjo da mão de Deus, Fento. Temos detalhes cruciais sobre essa entidade no capítulo 83 do mangá. Conhecido como Capítulo Perdido. Um capítulo que o próprio criador da série, Kentaro Miura, removeu das publicações futuras no ocidente. Em reimpressões atuais, você não achará a ideia do mal nas páginas do mangá especificamente nesse capítulo. Em uma entrevista, Miura foi questionado sobre o ser primordial e sobre o capítulo que foi removido. Foram duas perguntas. Se Miura considera os eventos desse capítulo canônicos e se podemos esperar ver ou ouvir sobre a ideia do mal novamente antes do final da série. A resposta de Miura sobre a remoção do capítulo foi a seguinte. Ele queria que o mundo de Berserk fosse revelado até certo ponto. Não mais do que vimos no eclipse. A aparência de Deus no mangá determina conclusivamente seu alcance. E ele pensou que isto poderia limitar a liberdade do desenvolvimento da história no futuro. Sobre se a ideia iria aparecer novamente ou não, Miura enfatizou que ele mesmo não sabia se a ideia do mal aparecerá novamente nas páginas do mangá. Praticamente, a ideia do mal teria limitado o escopo de desenvolvimento futuro da série. Portanto, provavelmente era o momento errado para apresentá-la no enredo. Um spoiler dado pelo próprio autor. Mas ela ainda existe. Vimos Griffith conhecendo a ideia do mal durante o capítulo 82. E isto ainda se encontra nos volumes atuais. A Bruxa Flora menciona que a mão de Deus é a executora da vontade de algo à espreita no distante abismo. Uma clara referência à ideia do mal. A existência desse ser foi prenunciada em geral diversas vezes na série após esse capítulo e esta entrevista. Considerem então que a própria ideia do mal é cânone. Isto é, ela existe no contexto da história. Mas suas interações no capítulo 83 não são. Porém, o spoiler foi dado. E com isso, sabemos como as linhas do destino traçam as retas que a humanidade segue. Ao mesmo tempo, sabendo disso, ainda vivemos com a grande dúvida em relação aos objetivos finais da mão de Deus. Um dos grandes mistérios ainda não resolvidos em Berserk. E os planos da mão de Deus são os planos da ideia do mal. Porém, com os últimos capítulos, especificamente o capítulo 358, esses planos começam a tomar contorno. Berserk se encaminha para uma luta que iria opor os humanos e a sua magia ao mundo primitivo e elementar. Isto pode ser resumido com um tema muito clássico no gênero da fantasia. A ordem versus o caos. Berserk tem diversas inspirações. E uma delas são as histórias de espada e feitiçaria de Éric de Meuniboné. Um personagem que é relativamente bom, mas que serve aos senhores do caos. Em Berserk, sabemos que o mundo antigo era caótico. E foram os humanos que trouxeram ordem ao mundo, liderados pelo grande imperador Geyseric. Mas algo deu errado e o império de Geyseric acabou desmoronando. Agora o mundo está em caos novamente e um segundo império está nascendo. Mas as coisas são diferentes desta vez. Forças das trevas estão por trás. A mão de Deus move seus dedos através da ideia do mal. O plano definitivo é o controle. Controle total sobre o mundo de humanidade. O princípio da causalidade seria absoluto. Os humanos seriam governados por uma quantidade finita de impulsos. Sobre os quais membros individuais da mão de Deus têm o domínio. E agiriam de acordo com eles de maneiras esperadas e previsíveis. Esse é o mundo de perfeita ordem seguindo a visão da ideia do mal. Um mundo em que tudo segue uma razão específica. E o acaso não desempenha nenhum papel. Onde o sofrimento dos homens é racional, lógico e explicável. E onde não há livre arbítrio. Porém, isso se encontra em desacordo com o mundo astral. Vimos como Trolls são um grande problema para a mão de Deus durante os avanços de Griffith para limpar as áreas. E não somente Trolls. Há uma miríade de criaturas astrais como elas. De todos os tipos e peculiaridades. Temos os elfos e os espíritos elementares. Como os que Shirk convoca e os quatro reis elementais do mundo. Com isso, definitivamente, temos também os usuários mágicos. A partir desse grande caos passado em algum momento. Os humanos aprenderam a utilizar a magia elementar. Provavelmente foi um processo lento. Isto permitiu que os humanos entendessem melhor o mundo. E portanto, encontrassem maneiras de melhorar as suas vidas. Inclusive, se defendendo contra as criaturas astrais que lhes eram hostis. E acredito que isto esteja completamente em desacordo com o que a ideia do mal e seus subordinados desejam alcançar. O exemplo perfeito do que esse processo de entendimento do mundo pode fazer. Foi oferecido a nós durante a jornada de Farnese. Ela era uma jovem assustada. Conduzida por um caminho sombrio em toda a sua vida. Mas, seu encontro com Guts, um espírito livre, se é que houve algum, a deixou completamente fora do curso. Ela abandonou a fachada que havia criado ao longo dos anos. E iniciou uma dolorosa jornada de crescimento pessoal. Finalmente, ela começou a aprender mágica. Como ela mesmo se declara para que a luz da razão iluminasse a escuridão do desconhecido. Então, agora temos razões que podemos invocar porque a ideia do mal e a mão de Deus não quer usuários de mágica por perto. Por um lado, porque eles poderiam prejudicá-los ou contrariar os seus planos. Mas, se você pensar um pouco mais, descobrirá que eles também representam uma ameaça por causa do seu conhecimento. Eles sabem como o mundo funciona. E isto é muito perigoso para a ideia do mal. Mas, vai mais fundo ainda. Esse conhecimento e o poder adquirido com a busca pela magia, dão aos seres humanos um escopo maior sobre as suas vidas e sobre o mundo. Isto significa que qualquer pessoa pode fazer a diferença. E isso é exatamente o oposto do que a ideia do mal quer. E agora temos os planos de conquista de Griffith e a sua busca por dominação mundial. Então, acho que podemos concordar em como a ideia do mal planeja alcançar seu objetivo. A erradicação de seres astrais. Existe uma visão clara que foi estabelecida com Falcônia. De que os seres humanos precisam se unir para sobreviver contra o avanço do mundo astral. Griffith está criando o mundo puramente humano com uma sociedade reformada mais próxima de uma ditadura militar do que uma sociedade feudal que eles tinham antes. Griffith até mesmo mandou construir rodovias pavimentadas com conexões entre as cidades. Você pode sentir que eles estão realmente refazendo o mundo. Tornando ele ordenado. Estradas retas, campos bem delineados. E essa é a razão para destruir os seres astrais. Porque eles são os agentes do caos. Desconhecido pelo mundo humano, mesmo além da prática da magia. Eles estão fora do escopo do que a mão de Deus e a ideia do mal podem controlar. Eles podem provocar a mente das pessoas e dar-lhe ideias ou mesmo inspirá-las de maneiras que a ideia do mal não consegue. Lembre-se do caos em Elfhelm, quando todos começaram a dançar. Estas criaturas estão ligadas à imaginação e à criatividade humana. O seu desaparecimento empobreceu muito a humanidade como um todo. Pense em como a vida de Guts foi mudada apenas por conhecer o elfo Puck. Que basicamente salvou Guts da perdição no arco do espadachim negro. Esse é o poder dos seres astrais. Grift pode ser considerado um imitador do Imperador Geyseric. Porém criado pela própria ideia do mal. Mesmo a cidade de Falcônia é uma réplica perfeita da cidade antiga. E mesmo a vontade de Grift de fazer um segundo império sublinha ainda mais esse ponto. E eu creio que Geyseric foi um momento crucial para os planos da mão de Deus. A suposição básica é que Void foi o primeiro membro da mão de Deus e quem causou a queda de Geyseric. Ele é o sábio aprisionado pelo Imperador. E podemos ver as marcas do sacrifício cravados nos ossos daqueles corpos no fundo das ruínas do castelo de Geyseric. Como uma seita. Como se as próprias pessoas tivessem se marcado. E isso nos liga a um ponto crucial que podemos especular. Muito além dos praticantes de magia elementar e natural como Flora. Talvez tiveram aqueles que se aprofundaram na magia do abismo. Uma forma mágica baseada no poder da alma humana. Vimos que isso pode acontecer e vimos o que pode fazer. A mão de Deus e os apóstolos são resultados desse tipo particular de magia. É bem diferente da magia elementar. Os espectros que assombram Guts à noite são uma manifestação natural dessa magia do abismo. No capítulo 346 somos apresentados a Barita. Um fator externo ao fogo, a água, o vento e a terra. Barita são minúsculos pesos que unem os quatro elementos. E pode ser o elemento cósmico por trás do poder humano que a mão de Deus e a ideia do mal. E até mesmo os apóstolos utilizam. É descrito como sendo o elemento de peso. Muito menor do que os outros quatro elementos. Pequeno demais para ser visto a olho nu. E sendo uma espécie de ligação entre eles. Ele escurece os céus, causa tristeza e leva a obsessões. Não temos esses fatos, mas talvez quando as pessoas estejam cheias de emoções obsessivas ou mesmo negativas. A Barita fique presa e concentrada na alma humana. Isto seria uma explicação mágica para o poder do mal que os apóstolos utilizam. E também pode ter levado a forma específica da criação do Vortex. Barita é algo antiético dentre os elfos. Usuários de magia elementar e natural. Eu acho que Void era um homem brilhante e um poderoso usuário desta mágica. Alguém que provavelmente era um grande aliado de Geyseric em algum momento. Mas alguém que ficou cada vez mais obcecado com sua pesquisa sobre a alma humana. Ele estava desesperado para descobrir o que se escondia no fundo do abismo. Não demorou muito para que a ideia do mal desenvolvesse sua consciência. E Void se utilizando de pessoas é possível que tenha criado a cerimônia e as marcas do sacrifício. Mesmo ainda quando era humano. Embora tivesse funcionado de uma maneira bem diferente do que vimos durante o eclipse. Geyseric aconselhado por outros usuários de magia ou banil. E talvez no fundo de sua cela Void ainda o sábio tenha deixado seu corpo. E viajado espiritualmente mais a fundo do que qualquer mago jamais esteve antes. O abismo. Vem então a queda do imperador Geyseric. E no milênio que se passou uma nova força começou a crescer. Durante esse tempo a mão de Deus praticamente destruiu o conhecimento que as pessoas tinham do mundo antigo. A prática da magia quase desapareceu. As memórias do mundo astral desapareceram e foram recebidas como meros mitos nos dias atuais. A doutrina da Santa Sé desempenhou um papel fundamental nesse sentido. E é claramente algo que foi orquestrado pela ideia do mal e pela mão de Deus. Seu sexto dedo enterra. Com a ajuda desta religião a ideia do mal preparou o mundo para a chegada de seu anjo final. E agora as pessoas são impotentes contra o mundo astral porque não o conhecem. E não tem meios naturais para lidar com isso. Seu único recurso é a mão de Deus e seus apóstolos em Falcônia. Então o que vem depois? Acho que já temos uma boa ideia. Griffith quer expandir. Falcônia foi muito além dos artesãos e entrou na indústria. Será militarizado ao extremo e eventualmente veremos um programa que soldados serão pseudo-apóstolos fabricados em massa para impulsionar o exército. É só uma questão de tempo. Podem ser crianças de orfanatos estrangeiros ou criminosos. Não importa. Isto vai acontecer. Uma sociedade desumanizada está sendo formada. E está empenhando o papel de remodelar o mundo. Quando Guts e seu grupo provavelmente saírem da ilha dos elfos serão recebidos com uma paisagem chocante. A de um mundo dramaticamente transformado. Os planos finais da ideia do mal estão se movendo a toda velocidade. O enfraquecimento do mundo astral é a chave para o controle final das suas marionetes. Razões para a dor, razões para a tristeza, razões para a vida. Razões para a morte, razões pelas quais suas vidas estavam cheias de sofrimento. Razões pelas quais suas mortes foram horrendas. Os humanos queriam razões para o destino que continuava transcendendo seus conhecimentos. E eu os produzo, pois é para isso que eu fui criado. Porém dois fatores existem para interromper o plano final. O primeiro, um garoto que surge ao luar. Seus poderes fluem do plano astral. E o outro, um cão negro. Aquele que nasceste de um cadáver e emergiste da lama. Aquele que principiou-se do fim. E és o mais próximo da morte. E por isso mesmo possui habilidades para dela escapar. Resistas, desafios, enfrentes. Essas são as únicas armas daquele que luta contra a morte. Não te esqueças jamais, quando estiveres à beira do desespero. Apenas os que se levantarem com espada em punho, mesmo que partida ao meio, se salvarão. E esses são os planos finais da ideia do mal e da mão de Deus. O fim do livre-arbítrio. Será que eles conseguirão ou teremos um espadachim negro no caminho deles? O que vocês acham? Gostaram dessa história? Eu espero que sim. Se você gostou, deixa um like, ajuda bastante o meu trabalho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de Berserk. Ou que ainda não conhecem a história. E é isso galera. Muito obrigado por terem assistido. Se você chegou até aqui. Até os próximos vídeos. Valeu. Fui.